Estão marcadas para o próximo dia 26 manifestações populares de ataque ao Congresso Nacional e também ao STF, todas sob o manto de suposto apoio popular ao governo Jair Bolsonaro, o presidente da república, nas últimas semanas, tem se comportado de maneira bélica com relação aos poderes constituídos do Brasil, direta ou indiretamente, como no caso do compartilhamento de um texto em que não se sabe ao certo o que ele queria dizer, parece um texto prévio de renúncia para outros, pareceu um texto de ensaio de ruptura da democracia no Brasil. Aparentemente, para ver qual seria a reação popular se isso viesse a acontecer, essas atitudes acabaram por fomentar essas manifestações que deverão ocorrer no próximo dia 26. Porém, o Bolsonaro corre um grande risco, principalmente pelo que se tem observado nos bastidores, inclusive dos seus apoiadores, porque boa parte destes parece estar já abandonando o barco. Muitos se recusaram a participar dessa manifestação, outros o estão fazendo por pura pressão, mas, pelo que se observa, somente quem participará deste levante são aqueles bolsonaristas mais extremistas, que são capazes até de sair na porrada na Avenida Paulista, em Copacabana, na Bahia, seja lá em que lugar se derem essas aglomerações. É pouco provável que a direita pensante, aquela que apoiou e ajudou o Bolsonaro a chegar ao poder, agora absolutamente insatisfeita com seu governo, é pouco provável que ela dê as caras nos locais em que estarão gruindo. Muitos dos seguidores do afamado mito, praticamente abandonado pelas Forças Armadas, um dos alicerces da sua campanha política, além daqueles que só votaram em Bolsonaro com raiva do PT, o que sobrou para o presidente da República é o apoio dos amalucados que seguem o guru Olavo de Carvalho, uma espécie de espertalhão que saiu corrido do Brasil para não pagar indenizações dos processos que perdeu e também aqueles que têm limitações intelectuais compatíveis com a do presidente.